E aí, meu povo do canal Agricultura de A a Z. Hoje nós estamos aqui para fazer uma entrevista diferente. Nós vamos falar com uma pecuarista, Ida Beatriz. A Ida é lá do Mato Grosso e ela tem uma história lindíssima de muita construção e de muitas vitórias aí no agronegócio. Tenho certeza que vai ser inspiração para todos vocês. E a entrevista de hoje vai ser liderada pela Vanessa Sabione. Vanessa também é engenheira agrônoma formada na UFV e fundadora da plataforma Agro Mulher. Então, fiquem aqui com mais uma entrevista do nosso programa aqui do canal Agricultura de A a Z, Conexão das Mulheres do Agro. Olá, pessoal. Meu nome é Vanessa Sabione e este é o quadro Mulheres no Agro, uma iniciativa do canal Agricultura a Z. Bom, esse quadro tem como missão aí reconhecer a contribuição da mulher nas atividades agropecuárias e também incentivar ainda mais a participação da mulher no agro. Aqui vamos entrevistar diversas mulheres que atuam no agro brasileiro. E essa série de entrevistas vai ter o apoio da empresa Bayer, que é uma empresa global hoje e tem como missão a ciência para uma vida melhor. E também da empresa Rabobank, o banco parceiro do agronegócio. Pessoal, hoje na nossa entrevista a gente vai conversar com a Ida Beatriz Machado. Ela que é nascida no Rio de Janeiro, né? Mas logo cedo aí teve que morar na fazenda lá no Pantanal. A Ida é mãe pecuarista formada em administração rural em Lavras e hoje é presidente do Sindicato Rural de Cáceres no Mato Grosso. Ida, seja muito bem-vinda, muito obrigada. Fica à vontade para se apresentar. Vanessa, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui nesse quadro Mulheres do Agro. Parabéns pela iniciativa, é isso mesmo. Nós temos que realmente mostrar o que as mulheres estão fazendo, os desafios que nós estamos assumindo e essa coragem e o desenvolvimento dos resultados que nós estamos tendo. É muito bom estar aqui com você e eu espero que esse nosso bate-papo seja muito furtivo e que nós consigamos animar muitas mulheres do agro por aí afora. Com certeza, Ida. Ida, para mim é uma alegria, assim, imensa. Estava até conversando com a Ida aqui, pessoal, antes da gente entrar para a nossa entrevista. O tanto que é importante nós, mulheres, buscarmos experiências, trocarmos experiências com outras mulheres. Isso é muito importante para a gente, porque gera identidade de gênero, gera identidade de perfil, de desafios, de experiências e é nessa troca que a gente, de fato, aprende e amadurece. Tem até uma frase que, às vezes, eu leio na internet. Ao invés de eu buscar, de eu ler livros, eu procuro estar com pessoas, conversar com pessoas, porque é uma forma da gente também estar evoluindo como pessoa e como profissional. Bom, Ida, conta para a gente aqui, apresenta para a gente um pouquinho quem é a mulher Ida Beatriz. Bom, eu sou a quarta geração de pecuaristas pantaneiros. Comecei sempre, sempre, desde muito nova. Tenho uma relação muito intensa com o agro, com a fazenda, especificamente com a fazenda Tremedal e Santa Fé do Machadinho. São duas fazendas que são da nossa família e é muito bacana isso, porque eu costumo dizer que a propriedade rural, essa fazenda Santa Fé do Machadinho, a que nós temos uma relação muito estreita, ela é como se fosse uma tia, uma tia mais velha, que todo ano, durante o ano, ela vai recebendo os sobrinhos e acolhe com muito carinho e propriedade. Eu trabalho, o meu sonho de vida desde a terra à idade era realmente trabalhar na fazenda, estar à frente. Meu pai sempre foi uma pessoa muito forte nessa lida, ele também não era, ele não era do campo, ele era do estado do Rio e veio para o Mato Grosso e ele com a minha mãe encararam um enorme desafio de logo recém-casados, com o filho no colo, já foram para a fazenda e lá começaram a desenvolver as atividades já na fazenda do meu avô. Meus avós também são pessoas maravilhosas, minha avó, a nossa família, para falar a verdade, tem mulheres muito fortes, minha avó, minha bisavó, minha mãe, minha irmã, enfim. E aí, de lá para cá, eu morei até sete anos, eu morei na fazenda, nasci no Rio, fui com cinco para a fazenda, morei até as sete e de lá para cá, fui para Campo Grande e tive a minha vida. Até que fui fazer, queria fazer administração, queria fazer administração rural, mas realmente não conhecia onde tinha essa formação. foi quando eu fui para São Paulo fazer o cursinho e conheci um professor, inclusive um grande amigo, me ajudou muito, e falou, olha, tem administração rural em Lavras. Eu não sabia, não conhecia nada, não conhecia Minas, mas enfiei a cara e fui estudar em Minas. E foi maravilhoso, foi um período fantástico, porque eu consegui realmente ter muita informação, muito conhecimento, e de lá para cá eu desenvolvi muito um trabalho, não foi exatamente na propriedade rural, eu trabalhei com inovação tecnológica e difusão de tecnologia. Trabalhei na Federação das Indústrias, trabalhei na universidade, fui professora universitária, fui presidente de uma fundação de amparo à pesquisa, e essa relação com a tecnologia fortaleceu muito esse conhecimento mais aprimorado para que eu conseguisse, quando viesse para a fazenda, já agora em 2013, conseguir se trazer uma bagagem diferenciada e inserir novas tecnologias com muito mais facilidade e realmente percebendo que isso era necessário nos dias atuais das propriedades rurais. E aí começa, eu morei em Campo Grande a vida toda, apesar de ser carioca, morei a vida toda em Campo Grande e vim em 2013 para Cáceres com meu marido, meus dois filhos, eu sou casada com o Miguel, tenho dois filhos adolescentes, a Sofia e o Frederico, que me ajudam muito, inclusive ontem nós estávamos na fazenda, fomos dar uma olhada no Pantanal para ver como é que está o Pantanal, o Pantanal está cheio, graças a Deus, garantia de alimento nos períodos de seca. É mais ou menos isso. Bacana, Aida, muito bacana. Estou aqui ouvindo você contar a sua história e estou imaginando, saindo lá do Rio, indo com a família para o Pantanal, você contou, deu para a gente uns 360 graus na sua vida, em tudo que você vive e tudo que representa para você. e eu acho que o trabalho para nós que somos mulheres, o nosso dia a dia, as nossas conquistas, ele representa muito na nossa vida. Às vezes a mulher, ela fica assim, às vezes está sem rumo, foca no seu trabalho, foca na sua jornada, nos seus planos, que isso ajuda a gente a trilhar a nossa caminhada. E você falou também da sua família, do seu pai, você citou aí a presença desse... Não sei se você está no agro porque você quis suceder ou porque você gostou do agro. É até uma pergunta, como que o agro entrou na sua vida? Você já deixou ele agindo dentro de você porque você também seguiu esse caminho. Você fez a administração rural em Lavros, porque não é porque a gente está na família igual... Eu sou de família de produtores rurais e pecuaristas, mas eu não segui essa vocação de estar no campo, naquele dia a dia, ali na Lida. Então, Vanessa, eu sempre gostei. Eu sempre gostei. Era até engraçado quando nós éramos garotas, crianças, aquela agorizada na fazenda, eu sempre era que pegava o cavalo mais arisco, quem estava, sabe, de manhã cedo, já ia embora, já arrumava a rede, do cavalo, pegava, ajudava na forma, isso era muito engraçado. Outro dia eu estava me lembrando de um caso, de um conto da minha vida que eu queria ir com uma comitiva. E meu pai falou, minha filha, você não vai, eu tinha 15 anos. Ele falou, minha filha, você não vai se seu irmão não for. Eu falei, mas que coisa, e meu irmão não queria ir, e não foi, né? Aí eu falei, mas que coisa, eu comecei a bater boca com ele, eu falei para ele, o senhor acha que ele é o único filho homem que o senhor tem? Aí ele começou a rir, ele falou, chamou minha mãe e falou, Ilma, olha aqui, nós temos mais um filho homem e eu não estava sabendo. Mas essa questão do desafio, de você querer sair desse casulo. E eu sempre fui muito afoita, sempre gostei muito da fazenda, quando eu sou pantaneira mesmo, sou dessa que, inclusive ontem, estava falando e nós fomos, eu, minha filha não foi, mas o menino foi. Então, fui eu, meu marido, os peões, eu gosto de cavalo, sempre gostei. O meu sonho de nova sempre foi ser administradora rural, sempre foi estar à frente da fazenda, sempre foi estar à frente da pecuária. Não fui logo em seguida que eu formei, mas eu já me formei para isso, isso para mim era muito claro, eu sabia que eu ia estar, sabe, que era naquele lugar, naquele escritório, com aquela paisagem, aquilo fazia parte de mim. E é muito bacana isso, porque é importante, isso é muito importante para as mulheres, eu costumo dizer, sempre quando eu vou dar palestra, quando eu vou bater um papo, vou fazer entrevista, eu falo, olha, quem tem uma propriedade rural, numa, perto, tem que, tem que ter consciência disso, da importância desse patrimônio, porque é só uma questão de tempo, você vai assumir esse patrimônio, e aí é muito sério, porque você tem um patrimônio significativo, é de uma responsabilidade, quando a gente fala de responsabilidade, você faz parte de uma responsabilidade na sua propriedade, na sua família, mas... E você tem que gerenciar aquilo, e você tem que gerenciar isso tudo, faz parte do dia a dia, essa gestão, essa liderança, você acredita que, por você ser mulher, isso para você veio com mais facilidade, por você ter esse perfil, a gente ter, conseguir gerir mais potencialidades? Eu acredito, Vanessa, que, então, continua, assim, é uma responsabilidade da mulher ela assumir esse papel, ela tem que ter consciência da importância que ela tem na sociedade, assumindo esse papel na propriedade rural, porque quando a gente trabalha com a propriedade rural, você não está trabalhando só você e sua família, você está trabalhando com a economia do local, você tem famílias que estão envolvidas diretamente com você, então tem funcionários, tem cultura, tem tradição, e é importante que a mulher assuma esse papel, que ela tenha essa consciência, é desafiador, é desafiador, é importante que nós nos capacitemos, que nós nos dessensibilizemos nesses desafios, nós temos que assumir, é mais difícil? Às vezes, no começo, sim, mas é uma questão de você ter consistência, você saber o que é que você tem que fazer, como você tem que fazer, e a partir do momento que você se disponibiliza a fazer, você assume esses desafios, você consegue apresentar informações e apresentar um resultado, e quando você tem um resultado, quando você realmente apresenta as melhorias e o que você está contribuindo, tudo fica muito mais fácil, porque aí é incrível como as questões de gênero, elas arrefecem, porque as pessoas estão muito mais preocupadas com o que você tem a entregar, com a contribuição que você tem que fazer, e o que é que você vai agregar. Quando você... A mulher tem muito essa facilidade de pensar no todo, nós somos muito mais sistêmicas do que o homem, eu acho importante os dois, deixo muito claro isso, que não dá para fazer tudo. É graça. A integração é fantástica, eu trabalho com o meu marido, uma gestão compartilhada, então a gente flui muito tranquilamente quanto a isso, mas é importante, porque a mulher com esse olhar, ela tem esse olhar mais fraternal, mais... Se o funcionário não está bem, a gente consegue identificar, você tem um diálogo diferenciado, tem um olhar mais sustentável para a questão da propriedade rural e para o sistema de produção, isso seja ele, agricultura, pecuária, integração, o que for. Eu acredito que a mulher tem essa contribuição. No começo, é relativamente desafiador, mas é uma questão de entrega, de responsabilidade nossa também, porque nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Claro, eu acho essa sua fala muito perfeita, sim, fantástica, inclusive quando a gente fala no assunto diversidade e inclusão, que está dentro do pilar social, no tema ESG, que representa hoje meio ambiente, social e governança. Um dos desafios nossos é porque a gente está sendo vista dentro do pilar social. Só que, olha só, gente, que paradoxo. Às vezes, nós não somos valorizadas dentro do viés do agro como um todo, porque nosso pilar é o social. Mas olha, bingo, olha a fala da ida, gente. A importância da mulher frente ao social da comunidade, gerindo, gerando oportunidades de emprego, incluindo, integrando, trazendo equidade. Olha só a importância da liderança feminina nesse aspecto e o tanto que isso transforma o meio. É muito importante a gente aproveitar essas falas, como a da ida, que é uma mulher referência no mercado hoje. A gente está falando de referências, que hoje é muito difícil a gente pensar em referências. Já está virando uma referência para mim, viu, ida? E eu tenho uma pergunta aqui para você, relacionada a esse tema. Você que teve sempre o agro presente na sua vida e no seu ambiente circular, conta para a gente quem foi a sua maior inspiração para seguir essa carreira. As mulheres da minha vida. São as mulheres da minha vida. Desde sempre. Minha mãe é uma mulher muito forte. Minha avó tem um caso da minha avó. E eu conheço casos. A minha avó, quando ela era recém-casada, o meu avô começou a ter o desbaravamento do Oeste. Ele é cacerense. Minha avó era boliviana. E eles foram para o meio do mato, com funcionário e cunhados e pronto. E ela tinha uma vida na cidade, com tudo o que tinha no tempo. Enfim, quando ela voltou, já estava com duas crianças, demorou os anos, aí perguntaram para ela, Paulina, e aí como é que é a sua casa? Ela falou, minha casa é boa? Minha casa é boa? Ela falou, é, Paulina? Ela é de alvenaria? Ela, não, é de barrote. Ela, ah, e o chão? É de lajota? Ela, não, é de chão batido. E ela falou, e o telhado? Ela falou, não, é de telha, não, é de sapê. E aí, nesse momento, ela percebeu que a beleza e a felicidade da vida não está fora. Está dentro da gente. E isso, para mim, é muito forte. Porque a minha mãe, quando foi para a fazenda, ela encarou a fazenda com o meu pai. Ela era, que era a pantaneira. Então, assim, é assumir, sim, esses desafios. E não tem tempo ruim. Se você se propõe a fazer alguma coisa, se aquilo faz sentido para você, você tem que assumir e está bom. E está bom porque é isso que a minha vida é essa agora, é isso que está bom. Então, a fazenda não é diferente. Às vezes, a gente tem contratempos, principalmente no Pantanal, que tudo é muito longínquo, tudo é muito difícil. Conectividade, hoje em dia, mas naquele tempo era carro de boi. Então, assim, essas mulheres, para mim, sempre foram muito fortes e sempre tiveram muito ao lado dos maridos. Tanto a minha avó quanto a minha mãe, elas sempre, assim, as questões, as resoluções, os planejamentos eram feitos em conjuntos. E isso é muito bacana, porque é um fortalecimento dessa malha, dessa mulher dentro da propriedade rural, não simplesmente na parte social, mas sim na parte gerencial, na hora da tomada de decisão. Às vezes, na tomada de decisão de vamos vender o gado, será que vai vender matriz? Minha avó sempre dizia, olha, cuidado, matriz é importante, a vaca é importante, o cuidado do bezerro, minha mãe também. Então, isso é muito bacana, porque eu sempre tive mulheres muito atuantes nessas propriedades. E, para mim, isso foi uma sequência muito tranquila. Inclusive, eu costumo dizer que lá em casa meu pai era militar, então a gente não tinha muito mimimi. A gente nunca foi, eu e Mir, mas a gente nunca foi menininha. Nunca foi assim, sabe? Ah, fica dentro de casa. Interessante isso, viu? Você acha que a criação influencia? Porque, assim, a gente está falando de inspirações, de referências, né? Você acha que o jeitão dos seus pais, da sua família de ser, né? Que é um jeito ali, igual você falou, sem mimimi, né? Porque a gente observa muito isso hoje. Eu vejo que hoje um dos desafios, né? Uma das fraquezas que eu vejo nas mulheres é isso, né? Ai, não consigo. Ai, não estou pronta. Ai, não está legal. Ai, isso não é assim. Será que vai dar certo, né? Você acha que esse jeitão que você foi criada aí, que já é o jeitão mesmo de ser, né, gente? De encarar a realidade, de fazer acontecer, de trabalhar, porque no campo não tem história, não tem essa de vai ficar para depois, eu vou descansar, né? O campo é, acho que é 24 horas por dia o campo. É, não tinha. Eu, com 14 anos, trocava pneu de Toyota Bandeirante, sabe? Não tinha conversa, sabe? Quatro horas ia sair para o campo, quatro horas, três e meia, estava acordada, levanta, vai no mangueiro, se vai querer leite no corral, vai, já pega seu cavalo. Não tinha aquele negócio, ai, as meninas, não, muito pelo contrário. Se tem um problema, e isso é muito engraçado, isso é a criação. Meu pai sempre falava, se tem um problema, é porque tem solução. Então, vai atrás da solução, porque o problema já está aí. Agora, se é, como é que vai resolver, se vai ser na, a forma como vai ser resolvida, a conversa é outra. Se tem que ser resolvido, tem que ser resolvido. E é muito engraçado isso, Vanessa, quando nós, logo que nós viemos para cá, minha filha tinha seis anos. E é muito engraçada. E aí, e meu pai falava, sempre falou para ela, ai, vou ser muito melhor que sua mãe. E ela se achava o máximo. E aí, ele deu a beletinha para ela, aí fala, olha, você vai lá na fazenda, anota tudo o que tem. E um dia, nós chegamos, tinha um, um mês que estavam se estampando. Ela falou, mas por que está destampado? Eu falei, que alguém veio e pegou e não tampou. Ela escreveu, quem mexer, favor, arrumar, deixar tampado, como pegou. Como é que é? A gerência. Então, é um padrão, que a gente vai replicando com as meninas. Aqui em casa é a mesma coisa. Tanto com ele. Ontem ela não foi, ontem ela não foi no campo, mas ela vai. Então, não tem esse negócio. Chega na fazenda, vai dirigir, vai para o tronco, vai... E é isso, é o dia a dia, porque não tem. Propriedade rural não tem depois. Como você disse, não tem depois. Depois não tem, tem que ser aquela hora. E o tempo é diferente. É importante que nós, que estamos nesse, no dia a dia da cidade, junto com a propriedade rural, com a zona rural, esse fim, é muito importante que nós tenhamos a responsabilidade dessa quietude dentro da gente, porque senão a gente chega muito com uma velocidade diferente na propriedade rural e ela é outra, a magia é outra. Você chega, o tempo é outro. Não adianta você estar com pressa, porque a vaca só vai parir com nove meses. Não adianta você estar com pressa, porque o bezerro não vai deixar aquela parte do colostro, o primeiro contato dele, é importante. Então, esse bem-estar animal, isso é muito importante. Traz leveza, traz leveza, traz equilíbrio, você começa a entender o tempo das coisas, os processos. Eu, por exemplo, aqui, eu tenho um dia a dia muito corrido no escritório, dentro de casa, mas quando dá uma falguinha, eu vou lá na fazenda, porque justamente por causa desse ar, essa leveza, essa tranquilidade. Gente, o tempo no campo é maravilhoso, ele é diferente do tempo no escritório. Eu concordo com você, Ida. E conta para a gente aqui um pouquinho sobre essa sua atuação como presidente. Você recentemente foi eleita como presidente do Sindicato Rural de Cáceres, em Mato Grosso, e é a primeira mulher a ocupar o cargo como presidente. Como foi essa mudança de paradigma? Como essa experiência como presidente do sindicato? E qual o maior desafio que você encontrou? Eu sou, foi desde 2020, foi no primeiro, foi no último dia que a cidade estava aberta antes da pandemia, foi a eleição. Foi uma honra, é uma honra para mim. A frente do sindicato por a Cáceres, hoje ele tem 50 anos, ele já era uma associação, é um dos sindicatos, se não for o mais antigo, é um dos mais antigos do Mato Grosso. Inclusive, meu avô foi uma das pessoas que ajudou na criação do sindicato, e foi uma unânime vinha de uma diretoria, eu cheguei, e aí entrei para a diretoria em 2015, eu perdi meu pai, aí nós tivemos que assumir a oportunidade, e eu, aí, em 2017, eu fui parte da diretoria, fui da secretária, da diretoria da secretária, e foi muito interessante conseguir fazer algumas coisas, que é aquilo que eu comentei, que é a resposta, o resultado, se você dá o resultado, tudo fica mais fácil. Lógico, no começo, quem é? Primeiro que eu era nova, tinha uma tradição na cidade, a família, mas não morava aqui, então estava cedo, estava em 2013, aí em 2017, entra a diretoria, e em 2020, foi um desafio, realmente, eu, inclusive, achei que eu nem estava, assim, madura, mas é o que eu acredito muito, às vezes, a gente fica esperando estar pronto, não tem que esperar estar pronto, vai e faz, você vai ficando pronto no caminho, porque senão a gente fica se aprontando, se aprontando, e aí o tempo passa, e nós sabemos mais do que nunca que tudo é, né, o timing é importíssimo, para mim foi muito interessante, foi um desafio, eu fui feita em 2020, fico até o começo do ano que vem, então nós temos aí um período já de sucessão, vamos ver como é que vai ser, foi maravilhoso, porque os mulheres, nós temos uma diretora Beatriz Tavares, e tem a Denise Dalmas, inclusive no ano de 2020, a capa da DBO foi uma coisa muito bacana, porque é um outro fator, porque como é incrível isso, porque mulher é relativamente, é uma novidade, nas diretorias, nas presidências do sindicato, não é que a novidade, ela começou a aparecer, mas foi muito no ano para nós, então 2020 e 2021, foi maravilhoso, então nós conseguimos colocar Cáceres, isso é muito importante, colocar Cáceres num cenário, sabe, de pecuária, de produção sustentável, então foi fantástico, agora para mim, como pessoa, antes de eu assumir o sindicato, eu vi a minha família, perguntei para a minha família, porque ia ser um período puxado, porque é mais uma atividade que eu iria assumir, e eu precisava que a minha família desse a anuência, foi muito bacana, porque os meus filhos, meu marido tranquilo, inclusive, ele sempre... É bacana isso, para você ter, para a gente ter o apoio, eu estou achando legal, eu estou ouvindo você falar, e você buscou o apoio da família para as suas decisões, para você, porque eu acho isso importante, eu falo porque hoje, a presença da minha família na minha vida é muito importante para mim, e para algumas pessoas não, então você tem uma base familiar, um pouco parecida com a minha, assim, mas a sua, é claro, gente, a Aida é uma mulher fortíssima, que só de escutar a história dela, a gente já vê a força e a resiliência, porque eu acho que isso é muito característica de nós mulheres também, todas as mulheres que vocês escutem no campo, se vocês pararem para pensar a força e a resiliência dessas mulheres, falo por causa das minhas avós, porque como a Aida mesmo comentou, a importância da presença da avó dela que focava muito na questão do ser, e Aida, dentro de tudo isso que você está falando, dessa mudança sua de escolha para o sindicato, apoio da família, assumir o sindicato, quais os desafios que você enfrenta hoje dentro do sindicato e quais são os seus maiores objetivos à frente dessa conduta como presidente do sindicato rural? Olha, como presidente do sindicato, como sindicato, essa valorização do sindicato, nós tivemos aí um distanciamento da importância do sindicato, a ação, o que o sindicato faz? O produtor rural enxergar a importância do sindicato, porque já tem tanta associação, já tem associação dos criadores, já tem associação de soja, de milho, de tudo, para que o sindicato? É porque o sindicato é o que te legitima, é o que legitima o produtor rural que está na base, é ele que é a voz do produtor rural, constitucionalmente, nós temos acesso direto pela CNA, então são produtores, sindicato, a federação, a CNA, nós temos um assento direto na frente parlamentar do agronegócio, no Instituto Pensar Agro, então toda a política voltada para o agro, ela é feita por essas instituições e a base dela é o sindicato, então o que aconteceu? Por muito tempo, o sindicato, ele perdeu um pouco, o que eu percebo, o que eu sinto, ele perdeu um pouco de força, então nós fazemos muita coisa e divulgamos pouco, é aquilo que é bem clássico do produtor rural, nós falamos muito bem, nós fazemos muito bem, nós falamos muito bem, nós para nós mesmos, mas o público em geral, o urbano, que consome os nossos produtos, que vive a nossa, tudo, todo lugar que você olha, você está com o agronegócio junto, o Brasil é um país agro, então eu sinto isso muito distante, esse é o maior desafio, eu como pessoa da Beatriz, sinto que o maior desafio é realmente mostrar para o produtor a força que o sindicato é, por exemplo, nós temos aí legislação, todas as legislações que vão, de alguma forma, impactar na produção do agronegócio, o mesmo comercialização, índice de preços, isso quem auxilia muito, e quem auxilia muito não, quem auxilia é o sindicato rural, então o produtor rural distante desse sindicato, não adianta eu ter muito boa vontade, eu e a diretoria temos boa vontade, não, nós precisamos de gente, nós precisamos de produtores dentro desse sindicato, para nos orientar, nós estamos precisando disso agora, nós estamos com uma estrada que está ruim, nós precisamos arrumar, como é que nós vamos arrumar essa estrada? Aí, com essa força do sindicato, nós conseguirmos dinamizar esse processo, isso é um grande desafio, não é só para mim, não, é um desafio. E como que vocês fazem esse engajamento, porque o maior desafio hoje, eu falo assim, local do agro, é levar o campo, é o campo e a cidade conectados, primeiro porque o campo não está conectado digitalmente, igual a cidade, mas existem pessoas transitando entre o campo e a cidade, como que você faz essa mobilização, porque a sua comunicação é direta com os produtores rurais, mas que vão até a cidade para o sindicato, como que você acha hoje que você pode engajar, mobilizar mais o campo para a cidade, ou seja, acessar mais esses produtores rurais para trazer para o sindicato? Olha, o que nós estamos fazendo aqui agora, nós tivemos agora um evento dia 8 de março, foram as mulheres, são elas, não tem outro caminho, não tem outro caminho, nós tivemos um evento que foi muito engraçado, eu costumo dizer para os produtores rurais aqui, eu falei, na hora que essa mulherada entrar nesse sindicato, eu quero ver vocês tirarem, porque a mulher, ela realmente se compromete diferente, não é que eles não se comprometam, é porque eles sempre tiveram, e de repente a coisa já está meio aquela situação, eu já conheço, não vai mudar nada, e aí é exatamente isso, nós tivemos um evento, foram 78 mulheres, foi muito bacana, não foi só as produtoras, foram todas, foram engenheiras, veterinárias, o pessoal que libera investimento no banco, as projetistas, produtoras rurais, enfim, casa de produtos agropecuários, então a gente fez todo o entorno, 360 mesmo, e foi muito bacana, de lá para cá, nós já temos colhido, assim, um volume de mulheres muito interessantes, realmente envolvidas, interessadas, e nós acreditamos muito que a minha vai ser por aí, tem algumas questões de redes sociais, ano passado nós fizemos, inclusive que está no período de pandemia, esse ano nós nem voltamos ainda, eu acredito que nós faremos uma vez por mês, mas nós fazíamos, toda terça-feira nós fazíamos uma live, então foi o ano inteiro, para quê? Para que a gente tivesse alguma forma de conectar com essa pessoa que está na cidade, porque nós sabemos que no campo, o melhor veículo para conectar com o campo é o rádio, é com o rádio que a gente conversa, é com o rádio que você passa informação, é com o rádio que você consegue levar informação, ver o que essa pessoa quer, eles entram em contato, isso é muito bacana, porque nós continuamos dessa forma, ainda mais aqui no Pantanal, às vezes eu costumo dizer que eu chego lá na fazenda, a dona que cozinha já sabe da notícia primeiro que eu, então isso é muito bacana, isso é muito importante, Vanessa, porque às vezes a gente, nesse mundo urbano que nós estamos, a gente acha que as redes sociais, que essas mídias são elas que vão, não, 80% do agro ainda usa, não usa essas redes sociais, e é muito difícil para eles acessarem também, até por causa da... Você falou um dado muito importante, eu sei que hoje a gente tem uma conectividade de 27% no campo, e muito interessante isso que eu te perguntei, mas eu falei assim, será que ela vai falar que são as mulheres? E você ficou até meio assim, você falou assim, ah, bingo, porque eu acredito muito que essa mobilização, ela é através dos eventos, tá? Os eventos físicos, gente, para a gente, assim, por mais que teve a pandemia, né, que trouxe uma verdadeira revolução digital no agro, isso não é uma mudança que acontece de um dia para o outro, entendeu? Dois anos é pouco, sabe? E a gente precisa desse encontro, desse tete a tete a tete, para chamar, para aproximar, né? O digital, ele tem que existir, porque não tem como, né? É tendência, é modernidade, né? É comunicação, e também os eventos físicos, né? E, Ida, agora, assim, a gente está conversando sobre tantas coisas, né? Sobre a sua carreira, sua vida, família, referências, desafios, né? Como presidente do sindicato, que eu acho que é muito importante a gente mostrar como que é esse trabalho, tá? Assim, eu achei, assim, o máximo, tá? Queria te dar os parabéns aí, né? Pela sua coragem aí, porque tem que ter muita coragem para a gente poder mudar, a gente trazer mudanças numa cultura, né? Não é fácil, né? São anos aí para transformar a vida das pessoas. E conta para a gente, assim, né? Você já passou, né? Por muitos desafios aí na sua vida, e, claro, muito resiliente, né? Inclusive por ser mulher, né? Você sabe também que sempre existiu, assim, um preconceito, né? De repente, até velado quanto a esse assunto, né? Você mesmo comentou, Ah, na minha família sempre tiveram mulheres atuantes, né? A minha avó, a minha mãe, mas nunca foram lembradas e enaltecidas como nos dias de hoje, né? Porque ainda existe também um preconceito, né? De achar que o ambiente é só masculino, que é só mulher, que a gente não serve para estar fazendo aquilo, mas olha o tanto de coisa que a gente faz no agro. A esposa, gente, eu falo que vamos começar pela esposa. A esposa está lá cuidando da casa, dos filhos, do marido, da comida, das roupas, a comida dos empregados, está fazendo o queijo, está mantendo tudo ali para o pai, para o homem, para o campo, para a roça, lá no meio do gado, no curral, trabalhar em paz, né? Porque é muita coisa para gerenciar dentro de casa, né? Mas como você lidou, né, com essas situações difíceis aí ao longo do tempo, né, por ser mulher, né? Olha, Vanessa, fácil não é. Se eu for falar para você que é fácil, que é tudo rápido, mentira. É desafiador, é desafiador, né? Eu sabia, por isso que eu vim para a minha família e perguntei, mamãe vai ficar fora de casa, entendeu? Por causa disso, porque eu tenho dois adolescentes deles de casa e tem que ter toda essa estrutura. Mas é muito bacana porque eles se espelham na gente. Isso é muito legal. Eu tenho uma filha de 15 anos, e para os dois, quando eu falei que eu tinha essa possibilidade, eles ficaram encantados, eles ficaram, eu falo, não, mãe, vai, é um orgulho para a gente. Eu fui, olha, eu queria, era um desafio, mas muito por causa deles, porque eles precisam de modelos, eles precisam, sabe, de exemplos, de pessoas que realmente, sabe, que encaram o desafio. E é desafiador, mas quando a gente realmente está com consistência, você está responsável por aquilo, se compromete em fazer diferente, você faz. Nós sabemos que vai ser difícil, não é fácil, a cobrança é grande, por ser mulher, tem uma cobrança diferenciada, mas você não pode se abater. Nós não podemos abater porque qualquer coisa, vão ter problemas, vão, lógico que vão. Não tem subida que não tem uma, sabe, uma ranhão, mas isso faz parte, faz parte do processo, faz parte do amadurecimento, né, e isso é muito bacana. E conversar com as outras pessoas, você abrir o problema. Quando a gente está com problema na diretoria, Beatriz Tavares é braço direito, tem a gerência sindical, tem o mobilizador, os outros produtores, nós temos produtores aqui no município de Cáceres, aproveito para falar, nós temos um bolsão de genética, de gado de corte, aí nós temos vários, nós temos mais de seis, sete grandes produtores de gado de corte, então genética mesmo, genética que vai para o Brasil todo. Então, essas pessoas têm muito conhecimento. Então, eu preciso, eu me abro, sempre pergunto, porque ninguém nasceu sabendo e acho maravilhoso perguntar, e isso é uma coisa de mulher. mulher pergunta, a gente está com dúvidas? Eu não sei para onde é que eu vou? Você para no skin e pergunta. A gente não tem medo. E isso é muito bacana, porque quando você se mostra humilde e fala, olha, não sei tudo, as pessoas que são perguntadas, elas têm uma disponibilidade e um carinho para responder, que isso é muito bacana. Então, aí você vai trazendo essas pessoas. e assim, tem hora que dá um medo, dá uma insegurança, mas faz parte, faz parte do processo, vai, se capacita, procura outras mulheres, tem tanta mulher bacana aí, inclusive nós estamos num processo de mudança estatutária, nossa, mas eu não hesito de perguntar para as outras mulheres como é que estão, e as outras me ligam, não, Ida, coloca isso, isso é importante, porque vocês estão nessa mudança, e isso é bacana. Então, você tem que ter essa humildade e essa coragem. Você não pode ficar com medo de desafios. A vida é um desafio, né? A vida, todo dia, eu levantar de manhã, agradecer a Deus, sabe, falar, hoje eu vou decidir ser feliz e vou resolver tudo que aparecer na minha frente. É isso, é uma questão de postura de vida. Se você for achar tudo difícil, aí realmente vai ser difícil. É a cabeça, né, gente? Eu falo que a gente tem um lado, assim, diferente, né? Tem um lado emoção, né, que é diferente do homem, né? O cérebro da mulher é diferente do cérebro do homem, né? E a gente, por ter essas emoções, né, a gente tem mais sensibilidade, tem mais empatia, mas também tem que cuidar desse nosso lado, né? E é interessante, assim, que você está contando, né, a sua história, né, assim, com tanta firmeza, né, com tanta segurança, né? E não sei se eu estou enganado tanto que, assim, a sua base, né, você tem uma base familiar muito equilibrada, né, de valores aí, né, muito sólidos, né, de virtudes aí da família, né? E eu acho que, para a gente que é mulher, isso fortalece muito esse lado nosso emocional, esse apoio, né, essa força, né, porque a gente sabe que a gente tem com quem contar, né? É, eu sou muito família, né, nós somos, eu, a família do meu marido também, nós somos, né, de família acho muito importante, e é isso, os valores, né? E uma coisa que eu acho importante, Vanessa, é nós definirmos o que é sucesso, né? Porque nesse mundo que a gente tem hoje, é uma, é um devaneio, né, é uma loucura, todo mundo tem que estar aparecendo, todo mundo tem que fazer, você tem que dar resultado, você tem que entregar, mas se você precisa primeiro, sabe, uma questão interna sua, o que é valor para você, né? O que é sucesso para você, sabe? Sucesso para mim é isso, sabe? Eu estou bem com a minha família, eu consegui mudar onde eu estou, e quando nós viemos aqui para Cáceres, Cáceres é uma cidade do interior, é uma cidade pequena, eu venho de uma formação, meu pai já era assim, minha mãe já era muito de integrar, de cooperativismo, ele montou aqui em casa essa cooperativa de criadores de jacaré do Pantanal, a primeira cooperativa na América Latina, que teve de jacaré, foi ele que montou, então ele tem muito esse olhar, então eu, quando eu vim para cá, eu já vim de uma universidade, eu fui presidente de uma fundação, falei, gente, eu tenho uma bagagem, eu tenho um conjunto de habilidades, né, de conhecimento, que abaixaram o ego, né, porque os egos são muito inflados, né, então abaixa o ego, ser humilde, então eu falava, eu preciso melhorar essa cidade, eu preciso dar uma contribuição, eu acredito que se cada indivíduo, sabe, do seu ciclo de relações, da sua sociedade, da sua cidade, se cada um se responsabilizar, entregar um pouquinho, ajudar um pouquinho, varrer a calçada um pouquinho mais, não jogar o lixo, são pequenas coisas, são esses valores, então isso para mim é sucesso, sabe, é montar, é estar, proporcionar um lugar melhor aonde eu estou, então isso para mim faz muito sentido, e eu passo, faço questão de passar isso para os meus filhos, e para quem eu vou junto, né, eu tenho um poema de um poeta pantaneiro, Manuel de Barros, que eu amo de paixão, inclusive o nome da fundação, era a Fundação Manuel de Barros, eu tive o prazer de conhecê-lo, ele fazia parte das nossas relações de amizade, e ele fala assim no poema, para ter mais certezas, tenho que me saber de imperfeições, então quando você se sabe de imperfeições, que nós não somos perfeitos, nós somos, né, a gente procura plenitude, mas nós somos incompletos, então eu acredito muito nisso, esses valores são necessários e fundamentais, que eu acredito que nós precisamos buscar, né, cada vez mais, essas entrelaças, essa aproximação, e definir o que é realmente a prioridade na vida, o que é a prioridade na minha vida? A prioridade na minha vida é a minha saúde, o meu bem-estar, mas aí o que mais? Daí para a minha família, mas o que mais, né? Daí, a partir daí, o trabalho, aonde o trabalho entra, como é que eu consigo melhorar isso? Nós fazemos aqui no Sindicato Rural de Cáceres a produção sustentável de bezerros, uma parceria grande, maravilhosa, com o IDH, que é comercialização sustentável, com a CRIMAT, e várias outras empresas, Cagio, enfim, Carrefour, um grupo forte, e a fazenda pantaneira sustentável também, que é com a Embrapa Pantanal, Famato, Acrimat, Senac, e o que que, e isso é muito bacana, porque nós, quando nós chegamos aqui, uma coisa que nós queríamos era isso, produção sustentável, porque a pecuária, a tendência da pecuária, ela vai aumentar, né, mas nós não podemos aumentar de qualquer forma, a gente tem que pensar no sustentável, e é um novo norteamento, né, geral, e acaba sendo auto-eficiente, né, a produção sustentável, né, você aproveitar tudo que você tem, não descartar nada, você recuperar tudo para aquele ambiente funcionar ali de uma forma equilibrada, estou tirando, mas estou retornando, estou tirando, mas está retornando, né, eu acho que assim, eu estou assim, admirada com o seu trabalho, tá, com a sua postura, né, você como mulher, né, como profissional, e acho que o pessoal, quando decidiu, né, quando você teve essa candidatura aí para o sindicato, né, eu acho que com toda certeza aí, todo esse seu posicionamento, esse jeito de ser da Ida, né, é que é muito único, né, que é muito seu, e é maravilhoso, né, eu estou assim, realmente fascinada com, com a sua história, tá, muito do que você está falando, está caindo para mim, né, eu fui mãe recentemente, né, minha filhinha, já tem um ano e cinco meses, já fui mãe, já tem quase dois anos já, e eu estou naquela eterna, né, eterna, porque uma hora as coisas têm que se encaixar, né, gente, a gente se organizar, conseguir dar conta da casa, é o marido, é a família, é os filhos, né, é o trabalho que ocupa muita gente, né, e o tanto que a Ida parece que sempre fez isso com muita maestria, né, essa gestão aí da própria vida, vida, né, o autoconhecimento muito sólido, né, os valores, a família, né, a gente aí já, já conversou bastante, mas eu tenho uma última pergunta, para, para fazer para você aqui, antes a gente está encerrando, né, como que você enxerga o perfil da mulher empreendedora no agronegócio, porque eu acho que de tudo isso que você trouxe aqui hoje, vamos falar o que representa a nossa conversa, né, a mulher empreendedora no agronegócio, né, as facetas, né, o equilíbrio, a gestão, a liderança, os cargos, né, a representatividade que as mulheres estão ocupando hoje no mercado, né. Eu acredito, Vanessa, primeiro que a mulher tem, está apresentando um trabalho muito profícuo, né, está muito forte esse trabalho das mulheres, elas precisam realmente participar mais em associações, em sindicatos, é necessário, é o sindicato, eu falo, costumo falar muito para as mulheres, acho importante a associação, acho super importante, acho importante todos os outros sistemas, de fóruns de discussão, mas o sindicato é onde nós precisamos engajar, é importante que nós façamos isso, para que outras mulheres se aproximem desse sistema. E a mulher está trabalhando muito bem, o empreendedorismo da mulher, a mulher é empreendedora, né, a mulher é um ser empreendedor, né, você sempre, se você está sozinha, você vai ter que fazer, você tem que começar a trabalhar, ela arruma outra pessoa que faça melhor, que faça um design melhor, ela sempre vai pedir ajuda para mais uma outra pessoa, ela olha para quem ela vai vender, para onde que eu vou vender, então eu acredito muito nesse perfil da mulher, nós temos aí destaques nos empreendimentos, em grandes incorporadoras, em grandes empreendimentos, a mulher vindo à frente, exatamente em papéis significativos, a parte financeira, a parte de comunicação e marketing, gestão, engenharia, por quê? Por causa desse perfil de aglutinação, agora a mulher, ela realmente, ela precisa, ela precisa assumir esse desafio, porque realmente, Vanessa, você está aí, há dois anos mãe, é um malabarismo, sabe, você tem que cuidar de filho, você tem que cuidar de fralda, você tem que cuidar de marido, você tem que cuidar, cuidar sim, porque não adianta, porque se largar, o trem desanda, entendeu? Então, e aí, é mais uma coisa que nós vamos assumir, porque um cargo de, na frente de qualquer uma dessas de liderança, você, é mais uma coisa, não é o seu trabalho, é mais outro trabalho, mas nós precisamos fazer isso, um dia, até numa, numa dessas bate-papos, eu conheci, a Teca Vedramini, que é da Sociedade Rural Brasileira, uma mulher maravilhosa também, ela falou o seguinte, que uma das estagiárias falou para ela, quando as mulheres aparecem, as garotas começam a sonhar de novo, então, olha a importância do nosso papel, porque, é muito cômodo, seria ótimo para mim, ficar em casa, cuidar da fazenda, tudo, primeiro que eu já não ia conseguir, porque é uma coisa nata nossa, essa questão de ir, mas nós precisamos ir sim, tem pessoas, tem mulheres, que estão aí, que tem um perfil fantástico, a gente vê essa garotada toda, que está aí na mídia social, nas redes sociais todas, você vê para todo lugar, Rio Grande do Sul, outro dia tive com a Fernanda, que faz parte da liderança jovem, da federação, na Bahia, nossa, o Nordeste é o que tem mais representatividade de mulheres à frente dos sindicatos, então, assim, tem muita gente, Minas Gerais, São Paulo, a moçada toda, saindo dessa universidade com outro perfil, voltado para o agro, realmente um agro consciente, não aquele agro que as pessoas falam, que deprera, que mata, sabe, que não tem cuidado com animal, não, isso não tem, sabe, não existe mais, e a tendência é que ele realmente saia do processo, porque isso não nos representa, e isso é importante, porque quanto mais você fortalece essas boas práticas, esses bons entrelaços, e é aí que a mulher entra, e é aí que as mulheres precisam entrar, e elas precisam sim ter coragem e ir a fundo, porque essas garotas que estão dentro da propriedade rural, elas estão trabalhando, elas só precisam, é cada vez mais se engajando, e fazendo parte, despontando, e falando, dando voz a outras mulheres, isso é muito bacana, aqui na nossa região, precisa ver que graça, no dia nós tivemos uma palestra, umas duas semanas atrás, nossa, tinha 60% de mulheres, oriundas desse evento, um amigo meu, um engenheiro, falou, ai, na hora que eu cheguei, fiquei até inibido, falou, será que a gente vai ter que exigir cota? Eu falei, eu acho que vai. Agora eles estão sentindo, do que a gente sempre sentiu, né? A gente chegava nos eventos, só tinha homem, agora eles estão sentindo, o que a gente sentiu. É bacana isso, e é bom isso, porque o importante é sair dessa zona de conforto, sabe? Aí depois você acomoda, sabe? Fica desconfortável, mas depois você acomoda, o diálogo é outro, as informações são outras, isso é muito bacana. E eu acho que a mulher tem esse perfil empreendedor, fantástico, a mulher é empreendedora, a mulher, se ela passar dificuldade, ela faz um sanduíche em casa, ela vende na rua, ela faz um bolo, ela vende. O homem já não faz isso, o homem não faz, eu acho que é muito, eu acho que é muito por causa do ego, eu falo assim, gente, nesse tempo que eu estou aí, com as mulheres do agro, desde 2017, acompanhando esse movimento, palestrando, conhecendo, interagindo, atuando com as empresas, eu vejo que a gente vai ter ondas de transformações do ambiente. A gente está na onda de capacitar as mulheres, de dar voz às mulheres, de empoderar as mulheres, mas os homens também estão sendo empoderados do lado de cá e precisam buscar o conhecimento também, para, inclusive, interagir com as mulheres no segundo momento. Nessa segunda fase de integração, porque a gente ainda não passou, está passando, começando a integrar, é muito importante que a mulher tenha consciência da importância dela nesse papel social de integração, de equidade, de inclusão, diversidade no agro e conectar o campo para a cidade e o homem se capacitar para aprimorar as relações interpessoais deles com as mulheres, porque o futuro do agro são os homens e mulheres. Não é o futuro, não, gente, é o que já sempre aconteceu no campo, é o homem do lado da mulher e deu certo. E a gente tem que trazer a mudança nessa cultura, pensando em planejamento sucessório, pensando em manter toda essa cultura que a gente tem no campo, mas, igual a Ida falou, trazendo tecnologia, trazendo conectividade, trazendo mudança, trazendo os avanços. E, assim, muito obrigada, Ida, por essa oportunidade de conhecer você e a sua história. depois eu quero o seu contato, eu quero marcar de conversar com você. Fiquei aqui borbulhando na minha cabecinha de empreendedora e que com ideias, dá para poder te passar aí, que eu acho importante que você pode fazer aí na comunidade, né? E muito obrigada e vou deixar você à vontade para deixar uma mensagem aí para quem está nos assistindo, para os estudantes, para toda a Universidade Federal de Viçosa. Olha que lindo. Olha, é um prazer, Vanessa, esse bate-papo. e acho muito, acredito que seja muito importante, é importante que nós levemos, né, principalmente para os estudantes, né? Essa garotada nova, sabe? Você, garota ou garoto que está lá, é importante que vocês venham para esse Brasil, venham cheio de conhecimento, de informação e com muita humildade, né? Nós trabalhamos no campo, trabalhamos com pessoas, né? Produzindo alimento para pessoas que vão ser comercializadas por pessoas, então venham com muita disponibilidade, abrir o coração e realmente entender um pouquinho de cada um. Porque quando você vai para o campo, você encontra pessoas tão distintas, pessoas tão humildes, mas com tanta sabedoria, né? E não necessariamente aquele conhecimento que vocês obtiveram na universidade. Então vocês aprendam, venham para o campo, tenham coragem, é muito importante, nós precisamos reciclar, nós precisamos de sangue novo, nós precisamos de gente nova. Eu costumo dizer que a minha, eu já estou pendurando a chuteira, então agora tem que vir essa moçada, porque vocês têm um olhar diferente, um olhar diferente, isso é tão bacana, é tão gostoso. Quando vem um jovem, sabe, cheio de mudança, quer mudar tudo, vai dar tudo certo, venham. Tem muita coisa que vai dar certo, muita coisa não vai dar certo. Não dá para absorver tudo, tudo é muito investimento, tudo tem que ter muito planejamento, então planejem a vida de vocês, aprendam uma língua, aprendam a vender, venda é importantíssimo, vocês precisam aprender a vender, não o produto, mas aprender a vender vocês, sabe, vocês precisam falar bem, façam oratórios, façam relações interpessoais, e ampliem a consistência de vocês, o ramo de trabalho que vocês querem fazer. Então, se vocês conseguirem fazer isso, vocês, quer dizer, eu tenho certeza que vocês vão arrebentar, porque essa garotada aí está com gás, sangue novo, é muito bom. Eu costumo dizer que é um, estar na universidade é um processo de vampirismo, porque a gente vai se alimentando, e aquele afã de conhecimento, de troca, isso é muito bacana. São vocês que trazem, são vocês jovens que vão trazer essa brisa nova para nós que estamos no campo, com toda essa mudança de paradigma, e vocês precisam mudar, e nós precisamos também. Então, a sucessão, ela se dá aí, e vocês precisam vir para o campo. O campo é um lugar maravilhoso, está com oportunidades, o Brasil para daqui, não preciso eu falar aqui, que vocês estão ouvindo aí para todo lado, daqui para 2050, esse mundo vai borbulhar de gente, o país que vai conseguir produzir isso é o Brasil, e com grande maestria. E nesse processo vocês vão estar aqui. E quanto antes vocês vierem para o campo, melhor vai ser para vocês e para nós. Fantástico. Gente, que fala maravilhosa. Vou ficar aqui babando, né? Obrigada, Aida. Obrigada a você. Um grande beijo para você, viu? A gente, estamos juntas, viu? Conta com a gente aí. Conto sim, espero que nos encontremos muito em breve. Tá bom? Fiquem com Deus. E o agro é isso. O agro é alimento, o agro é gente, e nós precisamos de todos nele. Tá bom? Obrigada, Vanessa, pelo convite, e pela Bayer, e a Rabobank, que tem esse programa tão maravilhoso, e para o Aloysio também, que está aí, que faz há tanto tempo esse produto. Tá bom? Fiquem com Deus. Fantástico. Beijo grande. Beijo. Bom, pessoal, beijo, Aida. Obrigada. A gente está encerrando hoje mais uma entrevista aí no quadro Mulheres do Agro, do canal Agricultura de A a Z. Muito obrigada a todos vocês aí que estão nos acompanhando, né? E esperem que já, já, já vem o próximo vídeo para vocês aí. Tá bom? Um grande beijo aí e até a próxima. Qual a sua opinião sobre o assunto deste vídeo? A sua opinião é muito importante para nós. Ah, não se esqueça de deixar o like, pois isso nos ajuda muito no nosso trabalho e mostra para o YouTube que você gostou. Assim, o YouTube vai estar te notificando de novos vídeos. Outra maneira de você não perder novos vídeos é clicando no botão Inscreva-se e também no sininho ativando todas as notificações. Eu lhe convido a nos acompanhar nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Aproveite e deixe também a sua sugestão de novos vídeos. Escolha agora um desses vídeos do canal Agricultura A a Z que estão aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado por assistir até aqui e não se esqueça vídeos novos todas terças e quintas às 18 horas e domingo às 12 horas.